Esse é o único versículo da Bíblia que expõe a fraqueza de Satanás. Esse versículo expõe a verdadeira fraqueza do inimigo contra os crentes, e a maioria dos cristãos acabam o ignorando. Uma vez que você percebe e aceita essa realidade, a guerra espiritual se simplifica. Sua autoridade é reconhecida e a vitória espiritual se torna parte da sua vida. Vou ler o versículo e explicar o porquê ele é tão eficaz. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Não há dúvida de que o inimigo e seus demônios atacam os cristãos. E se você não está submisso a Deus, esses ataques se tornam mais eficazes contra você. Mas o inimigo perde todo o poder quando você vive uma vida submissa ao Senhor. A submissão a Deus lhe dá a habilidade de resistir aos ataques do inimigo, e no momento em que você resistir ao inimigo, ele não luta, ele foge. Essa é uma arma poderosa que você deve usar contra você.